Pronto? Pronto? A silêncio realmente faz assim. Então, na nova sala, nós vamos ver sabedoria e parábolas. Vocês sabem o que são parábolas? São histórias notícias que buscam transmitir uma sabedoria e um ensinamento que tem sempre uma moral da história. Então, o cliente vai trabalhar hoje. Qual é a moral da história? Vamos conhecer duas parábolas. A história é por erro. Por quê? Porque a história é fictícia. Um H aí é história de verdade, baseado em baseadas. Aqui é baseado em histórias inventadas. Entendeu? Isso é isso? Vamos construir um ponto que todas as amizades são as duas parábolas que nós vamos ouvir. Para o funcionário, eu vou contar a história e depois, no final, vocês vão contar. Qual foi a moral da história? Qual foi o ensinamento transmitido? Qual foi a sabedoria que a história passou? Beleza? Primeiro, alguma dúvida? Podemos começar? Então, vamos lá. Certa vez, dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em construído. No primeiro grande sabedoria, em toda uma vida trabalhando lado a lado, repartidas, ganhamentos, brigando um do outro. Grandianos percorreram uma estreita, porém, imprindo a estrada que corria ao longo do rio para o final de cada dia, quando ele atravessaram e desfrutarem um da companhia do outro. Apesar de cansar-se, vazio, por prazer por esse amado, mas agora tudo havia mudado. E começaram com o pequeno não entendido, finalmente discutindo uma trava de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. numa era mais velha, ouviu bater em sua porta. Ao abrir ela, um homem com uma caixa de ferramentas, de cartão dele em sua mão, ele disse, Estou cumprindo meu trabalho. Talvez você tenha um pequeno serviço aqui e ali. Posso ajudá-lo? Sim, disse o fazendeiro. Claro que tenho trabalho pra você. Veja aquela fazenda ali no minhaço. É, no meu vizinho, na realidade, mas é o mais novo. Ficamos muito e não mais posso exportá-lo. Veio aquela filha de madeira forte do celeiro. Quero que você me construa uma cerca bem alta ao longo do rio, para que eu não mais precise ver. Acho que entendo a situação desse carpinteiro. Mostre-me onde estão na terra e os carpinteiros, que certamente farão um trabalho que lhe deixará satisfeito. Não precisava da cidade, meu irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. E me trabalhou arco na minha estrangeira que eu tinha medido, cortando e pregando. Já arantecia quando ele entrou sua obra, ao mesmo tempo que o fazendeiro retornava. Porém, seus olhos não podiam meditar o que viram. Não havia qualquer ser. Em seu lugar estava uma ponte que ligava um lado do rio e aço ao outro. Era realmente um belo trabalho, mas reforrecido ele explanou. Eu sei muito insolente em construir essa ponte após tudo que lhe contei. Enquanto a surpresa não havia entendido nada. Aí havia seus olhos para a ponte mais uma vez, e os irmãos aproximavam-se da outra margem, correndo com seus braços abertos. Cada um dos irmãos permaneceram imóveis do seu lado rio, correndo no saibus. Correram uma na direção do outro, abraçando-se e chorando no meio da ponte. E emocionados, viram para que o inteiro arrumam os assinamentos e partimos. Não espere disso mais bem. Fica conosco mais alguns dias. Tem muitos outros projetos para você, e para quem tere, então, você respondeu. Adoraria ficar, mas tenho muitas outras fontes para construir. Qual que é a moral da história? Em vez de a gente fazer muito, o que a gente tem que fazer? Em vez de a gente fazer muito, o que a gente tem que fazer? Pontes, porque as pontes nos ligam as pessoas, os mundos nos separam das pessoas. A nossa função nesse mundo é construir pontes, e ir lá em ponto com o outro. E não ficar nos separando, não nos segregando, nos dividindo uns dos outros. Construindo pontes. Mas nós temos muitas outras pontes a construir. Então, com relação à sua vida, você não quer ir, você está brigado? Tem alguém que você está brigado na sua vida? Você não conversa? Você tem problema? Se tiver, é melhor você construir uma pontes para você entrar em ponto nessa construção e fizer as partes que vão botar as duas. Agora vamos à segunda. A hora da história da primeira. Devemos construir pontes. Em vez de muros. Em vez de muros. Em vez de muros. Para unir as pessoas. Agora vamos conhecer a história das cores da amizade. Alguma vez que as cores do mundo começaram uma disputa entre si. Cada um a reivindicar para si que é a melhor. A mais importante, a mais útil, a favorita. A cor verde diz, claro que eu sou a mais importante. Eu sou um sinal de vida e de esperança. Eu fui escolhido a para ganhar uma árvore de folhas. Sem nenhum óleo, nenhum todos os animais. Examei o tempo que era a questão da união. A cor laranja do crosta, pelo copo, pelo cão humano. Eu sou uma força a única força. Eu posso estar em casa, mas eu sou pescado pelo círculo da necessidade da pessoa humana. Eu sou levado nas citarrelas mais importantes. Desde em cenouras, apóbras, laranjas e mamões. Eu não fico adiando o tempo todo lá, senão eu encho o céu ao amanhecer, ao vapor do sal. Minha beleza, eu estou impressionando isso que ninguém mais conhece em qualquer um de vocês. Agora, antes de me interromper, você só pensa na terra, mas deve considerar o céu e o mar. A água é a base e a equilíbete. Nada a coisa que tudo isso no mar com o mundo. O céu é espaço, espaço e eternidade. Sem nem a paz você não seria nada. A cor rosa já serviu tudo, falou com grande conta. Não só a cor da realeza do modelo. Meio, chefe, juízo, sempre me escolheram que eu sou sinal de autoridade e sabedoria. As pessoas não me questionam, elas escutam e repedecem. A cor as marina mais calma em todas as outras, mas da mesma maneira e com muita determinação disso. Pense em mim, olhe por mim, liga pra mim, liga pra ele, liga pra ele. Eu estou a todo silêncio. Vocês nem sempre notam, mas tem muitos de vocês que ficam superficiais. Eu represento o pensamento da reflexão. Prefuso e água profunda. Vocês precisam de mim para o equilíbrio, para o contraste, para a oração e para a paz de Deus. A cor vermelha não vai ter o que me interpretou. Eu não perdo não de vocês, eu sou o sangue, o sangue da vida. Eu sou a cor do perigo e da coragem. Eu sou a esposa do terra pra uma calma. Eu trago fogo no sangue. Sem mim a terra estaria tão vazia quanto a outra. Eu sou a cor da paixão e do amor. Normalmente é com a amarela rir. Você é sempre com sério. Eu trago risada, alegria e cabelo para o mundo. Eu sou a amarela, a cor amarela. As espelhas são amarelas. Eu não sei se espirar a cor de relação, porque ele começa a sorrir. E sem mim não haveria nada divertido. Sua cor do mais valioso de todo o morro. E assim as cores se espantavam. Cada um se convencendo da sua seguridade. A discussão era cada vez mais ansiada. Quando de repente um flash surpreendente provou tudo. A chuva vermelha em placar o ambiente. As cores se encolheram de medo. Enquanto procuravam ficar mais perto dos nossos olhos. Em meio da batata de barulho, a chuva começou a falar. Vocês, cores todos, lutando entre si, cada uma tentando encar as outras. Vocês não sabem que cada coisa traz um propósito especial? Nem igual não é diferente? Nem as mãos e nem o amigo. Fazendo como eles forem dito, as cores se uniram e deram-se as mãos. A chuva continuou. E agora em diante, quando chover, cada um de vocês se esticará pelo céu. Tem um grande arco colorido para lembrar que se pode viver em paz. Criarão arco-íris e isso será sempre um sinal de esperança. E assim sempre provou a chuva lá no mundo. O arco-íris aparece no céu. Mostrando amizade e a paz entre as cores. E até hoje durará para sempre. E esse final histórico. As cores da amizade. Qual é a moral da história que as cores da amizade? O que está acontecendo? Não há, ninguém. Lá para quem está acontecendo. E agora eu vou fazer. E agora eu vou fazer o próximo aqui. Para nós. Quero que nem fazer o mesmo processo. Mas vamos fazer tudo isso. E agora eu vou fazer tudo isso. E agora eu vou fazer todos nós. E agora eu vou fazer. Então ninguém é melhor que o outro, né? Os outros. Pois todos somos importantes, cada um temos a nossa importância. E juntos somos mais fortes, mais bonitos. A amizade acaba deixando tudo mais colorido e traz paz e amor ao mundo. É isso aí, agora eu vou trazer para que eu possa dar o visto.